Concreto Armado Do veia do turbono Que liga O meu coração Ao pé Moro uma cidade em mim 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 Se inscreva. O relógio não para, o coração não desiste, a mesma nota, a mesma emoção, a mesma inércia urbana. Uma cidade em mim, mora uma cidade em mim, mora uma cidade em mim.